Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farb Simulator 17 Aqui com mais um, apresentando o mod, que é de um tratorzinho galera Que, né, ontem foi esse case, é, case magnum, né, CVX E galera, eu tô muito curioso pra ver como que é esse trator, cara Que, mano, tá lá fotinho do Farb Simulator 2013 Então, ou seja, o primeiro farm que ele foi feito foi pro 2013 Então é uma conversão, mas vamos ver como é que é, né Vamos comprar aqui Ah, mano, que pena, não tem nenhuma taxa de personalização Mas de boa, vamos lá, vamos comprar 3.500, baratinho, tem 90 cavalinhos Tá bom, cara Olha aí o tamanho do motor, ó É um V8, será? V8ão, galera, olha isso Cara Motor bruto Tá, vamos olhar mais um pouco aqui, ó Dá pra colocar o carregador, o hidráulico, né, normal Achei que não iria dar Mas dá Cara, que trator louco, mano Como que é o nome dele? Ah, DT-70 DT-75, não é um trator de esteira, galera? Não é um trator de esteira isso aqui, mano? Aí adaptar os pneus? Sei lá, acho que eu já apresentei um monte pra vocês aí Que o nome dele era DT-75 Não sei Mas tá aí o motorzão V8, hein Ah, moleque Vamos entrar nele aqui Vamos ver Nossa, galera, que mancada, mano Esqueci Ah, não, eu mostrei Ah, eu mostrei o interior sim, cara Achei que não tinha mostrado o interior do case pra vocês Mas mostrei, ó O vidro aqui já tá aberto E opcionais eu acabei de já, né Já ver que não tem Vamos ligar o motor Galera, esse barulho Ahn, deixa eu desligar aqui, ó Ó, os ponteirinhos ali funcionam Ó Esse barulho, galera Pô, o negócio é a diesel Mas veio um ronco de um É... de um motosserra, parece Sei lá Galera, esses tratores É... o inscrito... Nossa, já comentário isso aí faz horas já É como esses motores antigos Era muito pesado E os caras não conseguiam fazer o motor de arranque pra ele Né? Eles colocavam um motorzinho menor A gasolina Pro motorzinho rodar E ligar o motorzão a diesel, cara Muito legal isso aí Tem um balde ali, ó Preso no... no farol Legal, cara Olha O farolzinho, ó Um só Ó a força do bicho Vai brincando É... 30 km por hora é razoável, né, galera Um tratorzinho desse aqui Vamos ver se ele tem uns 90 cavalos mesmo Ou tem mais Arados Vamos pegar... Esse aqui, 180 cavalos É o dobro... É o dobro da potência que ele tem Vamos ver Aproveitando que a gente já até testa o hidráulico Ver se ele vai empinar ou tem algum bug no hidráulico Eu acho que não Vamos ver Ó, pesou, mas não empinou Ou seja Motor V8 ali, fi É, dá um... Contrapeso legal Ele... Cara, sério que o pneu de trás murcha? Cara, olha isso O pneu de trás murcha, mano Que show, galera Cara É... Galera, atualmente Tá mais fácil, mas É difícil, cara Você achar um mod É... Que o pneu não seja o original do jogo E que muxe Legal, cara Curti isso aqui Vamos lá Vamos abaixar aqui Vamos ver É... Tem 90 cavalinhos mesmo, galera Se bem que ele tá... Sei lá Parece que o peso do arado Tá jogando tudo ele só pra um lado Ó, não tá pegando bem certinho As duas rodas no chão Daí tá sem bloqueio diferencial É, mas é os 90 cavalinhos mesmo, galera Não dá pra exigir muito, não Vamos ver se buzina Ah, tem uma buzininha E também é turbão, cara Acabei de ver ali, ó A turbina, ó Não, não é V8, não Me enganei, galera Deixa eu ver É, é V8, sim, mano Aqui não é V8, não, cara É V8, sim Ó lá, ó Sai o escapamento Vai na turbina Deixa eu ver Ah, não consigo vir assim, cara Cadê? Ó, dos escapamentos Né? Vai na turbina Aqui da turbina Entra lá em cima Na admissão Cara, ultimamente Só o trator turbão, hein, cara Baixei mais um, galera Que também é turbinado Ia ser massa Se tivesse um que Tivesse o pente na turbina, né, cara Ia ser Show de bola Ó como é que é o radiador dele Tipo, as linhas do radiador É a amostra aqui, ó Legal, bacana Mas é isso aí, galera Nem que for longe Desse trator Vai estar aqui na descrição Então, é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Esse vídeo por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Ajuda demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau